Partida, largada, fugida Olá, Pocoyo! Olá! Olá, Eli e Pato! O que é que se passa aqui? Corrida! Ah, estou a ver! Vão fazer uma corrida! Que giro! Ora bem, atenção! Partida, largada, fugida! E a Eli está em primeiro lugar, seguida pelo Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está o Pato! Esperem! O Pato está em primeiro! Pobres Eli e Pocoyo! A andar pela rede Com a Eli Olá, Eli! Eli, Eli! Eli, procura, 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 Eli! O Pocoyo quer que procures uma palavra no teu computador Rápido! Rápido! A Eli está à procura de coisas rápidas Rápido! Rápido! Sim, aquilo é rápido Muito rápido Mais, 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 mais Lento! O Pocoyo gostava de ver uma coisa lenta Lento! Isto é lento! Muito lento! Obrigado, Eli! Sim, obrigado, Eli! Bom trabalho! Sim, Pato! Ainda estás em primeiro lugar Oh, não! Estás em segundo! A Eli está em primeiro Oh! Ali vai o Pocoyo! Sabem dizer-me quem é que está em primeiro lugar? A Eli! A Eli está em primeiro! Sim, têm razão E quem está em segundo? O Pato está em segundo! É o Pato! Pois é! E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro! Pocoyo, isso não é nada bonito Animais, ponto por ponto Olá, Pocoyo! Oh, estou a ver Estás concentrado nessa imagem Sabes o que isso é? Que tal ligarmos os pontos Para acabarmos esse desenho? Então e agora, Pocoyo? Já sabes que animal é? Hum, vamos ligar mais pontos Agora, já sabes que animal é, Pocoyo? Sabem dizer ao Pocoyo o que é aquilo? É um porco! Um porco! Isso mesmo! É um porco! Muito bem! Parece que o Pocoyo ainda está em primeiro lugar E aí vem a Eli e o Pato Oh, não! Passa-se alguma coisa com os carros deles E aí vem a Eli e o Pocoyo e o Pocoyo estão a correr a pé Que maravilha! Chegaram todos em primeiro lugar Que corrida emocionante! Vamos cantar! Partida Largada Fugida Primeiro Segundo Terceiro Partida Largada Fugida Rápido 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 Lento 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 Partida Largada Fugida Primeiro Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro Partida 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 Largada Fugida Fugida